Seja bem-vindo ao Jornal do Notícia Games, saiu informações sobre Bloke Dash Finito, para celular e PC. Então já deita no sofá, pega uns biscoitos, e um suco de cove, e bora para as informações sobre o fim do Bloke Dash Finito. Bem maninhos, recentemente o Bansk, que é o dono do jogo, colocou um robô no Discord para controlar tudo lá, pois ele tem preguiça né KSKSKSK. Então esse robô ontem postou essa mensagem no Discord, falando sobre o fim do Bloke Dash, tipo ele falou que não pode mais jogar, eu vou ler para ver se é se entenderem melhor. Caros jogadores, recentemente, houve um aumento em relação aos modes de jogo, que permitem todos os tipos de coisas. Isso é algo que não queremos ver no jogo, e agora está tomando nosso precioso tempo de desenvolvimento, atrasando as atualizações, pois agora precisamos nos concentrar em criar uma correção robusta para isso. Como nos preocupamos com sua segurança, e com a qualidade de sua experiência de jogo, queremos que você saiba que, baixar e instalar qualquer coisa fora da loja oficial, é sempre um grande risco de segurança que pode levar ao roubo de seus dados. Usando estes modes no jogo e servidores privados, seu IP será banido, não apenas a conta banida. Usuários encontrados jogando mapas modificados, como o Bloke Dash Finito também serão banidos. Por favor, denuncie todas essas situações ruins aos nossos moderadores ou a nós. Bem maninhos, o resumo do resumo sobre isso, foi que vocês não podem mais usar servidores privados ou servidores comuns de Bloke Dash Finito, pois vocês irá tomar ban na sua conta e no seu IP, pode ser no seu celular e no PC, e se por acaso você tomar ban no seu IP, você não conseguirá mais jogar nele nem no seu PC, você terá que trocar de celular, e trocar a placa-mãe do seu celular. Então se você continua jogando Bloke Dash Finito, pare agora mesmo, é um conselho meu então ouve antes que seja tarde. Bem maninhos, eu vou falar minha opinião sobre isso, bem eu achei muito saganagem e burrice deles, pois o que sustentar o jogo é o Bloke Dash, pois o jogo já tá mais ou menos falido, aí agora ele proibir isso, aí eles quebram o jogo mais ainda, ou então é só eles trazerem o modo dentro do jogo, para nós jogar o mapa que a gente quiser. Eu não entendo o Bansk, no começo ele deixa a gente usar aquilo, aí depois ele proibir KSK, SK, SK, muito doido, igual aconteceu com as texturas. No começo podia usar aí, depois ele proibiu, enfim, isso faz o nosso joguinho da massinha 3D falir mais ainda. Bem quem sabe ele faz um modo dentro do jogo para nós escolher o mapa na próxima atualização, que será 0.40B. Bem se ele falar alguma coisa sobre isso eu trago para vocês. Então se você ainda não for inscrito se inscreva, e ativa os sininhos das notificações para você ser informado. E que Deus abençoe todos vocês, fiquem com Deus meus manos.